Tu quer fuder com o mano Bia? Ele é o rei da sacanagem, ele é o rei da sacanagem, ele é o rei da sacanagem O Leboy e o AL te pegam a fina e na base O Renan e o 50 te pegam a fina e na base O Leboy e o AL te pegam a fina e na base O problema é seu se você se envolver o Samenduque, o AL e o Leão, o Putão O problema é seu se você se envolver o Samenduque, o AL e o Leão, o Putão O problema é seu se você se envolver o Samenduque, o AL e o Leão, o Putão Tu quer fuder com o mano Bia? Ele é o rei da sacanagem, ele é o rei da sacanagem, ele é o rei da sacanagem O Leboy e o AL te pegam a fina e na base O Leboy e o AL te pegam a fina e na base O Renan e o 50 te pegam a fina e na base O Leboy e o AL te pegam a fina e na base O problema é seu se você se envolver o Samenduque, o AL e o Leão, o Putão O problema é seu se você se envolver o Samenduque, o AL e o Leão, o Putão O problema é seu se você se envolver o Samenduque, o AL e o Leão, o Putão OTERGONUQUE, o AL e o Leão, o Palavir o Samenduque, o AL e o Leão, o把u, o Planavir o Samenduque, o Al e o Leão, o Leão, o Leão, o Leão e o Leão e o Leão, o Leão e o Leão e o Leão! Obrigado.